Vovó, 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 eu quero doce, eu quero doce, me dá doce. Não, minha netinha, eu não tenho doce. Ai, então por que você ficou tão gorda? Essa é a minha barriga? É. Eu tô gorda? Você tá uma bolota. Você tá me chamando de gorda? Ai, meu Deus. Ai, então eu vou te pegar. Não, 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 por favor. E ai, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Mineblocks e eu tenho que percovar mais um vídeo de Roblox. E eu tô aqui com a minha mãe. Fala, galerinha. Aqui é a Ana Mineblocks e olha onde a gente tá, galera. Hoje vamos escapar dessa bolota aqui. Escape da casa da vovó. Gente, estamos jogando com o Jaciel. É, um inscrito. Fala oi, Jaciel. Gente, vou imitar a voz dele. Oi. Não sei imitar. Oi, galerinha. Gente, olha essa dentadura. Gente, olha essa dentadura. Eu pisei em cima da dentadura. Então, bora ir pro vídeo, galera. Bora. Pessoal, vamos passar por essa porta e... Nossa, gente. Nossa, um monte de agulha da avó. Muitos alfinos. Cuidado. Cuidado, Vi. Nossa, calma, Vitória. Jaciel, você morreu. Minha cabeça. Cadê meu cabelo, gente? Vai lá, Vitória. Tá, vamos lá. Vamos, Jaciel. Consegui. Deixa eu tirar o chat aqui. Aí. Uh. Eita. Nossa, gente. Gente, olha o tanto de agulha. Vamos lá. Então tá, gente. Calma. A câmera de cima é melhor. Então tá, gente. Uh. Caraca. Eu reentrei dentro do Jaciel. Tá, vamos lá. Aí, calma. Consegui. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Ai, meu Deus, gente. Tô na última. Pula pra cá, Vitória. Calma. Jaciel tá só esperando a Vitória. Beijo, Jaciel. Consegui passar de primeira. Calma. Deixa eu pegar o checkpoint. Ficou vermelhinho. Pessoal. Vai lá, Vitória. Ah, que nojo eu vou ter que pesar. Tá pulando em cima da dentadura da vovó, gente. Ai, que agonia. Ela derramou o copo. Gente, eu acho que ela usava... Ai. Na última. Gente, eu acho que ela usava uma dentadura pra cada dia. Porque olha o tanto de dentadura, gente. Pessoal, tá bom. Ai. O Jaciel tá lá na frente já. Só esperando a Vitória. Ele é muito bom. Gente, a Vitória tá jogando de tablet. Não é muito bom jogar de tablet. De PC é bem melhor. Gente, tá esperando chegar o PC que ela ganhou novo. Nossa, gente. E aí ela vai começar a jogar de PC. Aí vai ficar bem melhor pra ela jogar. Vai jogar. Vai ser mais rápido. É. Peguei o checkpoint. Pessoal, a vovó falou que não tinha doce, né? E o que é que tô vendo aqui? Biscoitinhos da vovó. Mas eu não quero comer, porque ela tinha tão comido. Ai, Jaciel. Você morreu, Jaciel. Ai, volta. Pega o checkpoint. Peguei. Deixa eu ver. Cadê o Jaciel? Ele tá vindo. Tá, gente. Vamos lá. Ok. Oi. É. Eu acho que é pra mim. Ué, o que é que é pra fazer aqui? Cadê a vovó? Sumiu. A vovó. Vamos sentar na poltrona dela. Se ela ver, eu acho que ela vai brigar. É melhor eu sair. Ela tá com cheiro de chulé. Tá com cheiro de chulé? Que horror, Vitória. Gente, era pra clicar aqui duas vezes nesse quadro. E quando eu clicar, eu vou fazer as coisas. É um labirinto, gente. Eu acho que é pra achar a saída. Cadê o Jaciel? Vem, Jaciel. Já me perdi dele. Ah, tá lindo. Vamos lá. Segue o Jaciel. Acho que ele deve saber esse jogo. Eita, mas calma, gente. Eita. Calma aí, gente. Ai, meu Deus. É um labirinto. Um labirinto. Vai lá. Segue o Jaciel. Vai, vai. Jaciel, me espere. Jaciel, pra onde a gente vai? Eu te sigo só. Será se ele sabe pra onde ele tá indo, Vitória? A gente tá andando em círculos. Jaciel? Eu não sei se é você que tá seguindo ele ou ele que tá te seguindo. Vai, direto. Direto? Ah, tá ali. Vai lá, Vi. Gente. Ai, será que é aqui? É aqui. É aqui. Conseguiram? Pera. Vocês não voltaram pro mesmo lugar? Não. Ok, agora vamos. Eba. Uh, ele sabia. Nossa, gente. Olha isso. Nossa, a vovó tá tricotando aí, hein. Tricotando? Não pode bater na linha verde. Calma. Vai mais pra frente, Vi. Nossa, senhora. Nossa. Nossa, gente. Nossa. Concentração. O Jaciel tá só esperando a Vi. Vai, Vi. Passa, por favor, Vi. Eu tô na fase cinco. Tá. Concentra. Você tá indo bem. Tá perto. Calma, não fica nervosa. We are champion. Finalmente. Meu Deus, gente. Meu Deus, que medo. Não pode pisar na linha. Colorida. Colorida. Vem, Jaciel. Vem. Nossa. Nós chamamos a Camille. Beijo, Camille. Morri? Ai, que triste. Venham, meninas. Vem nos jogar aqui com a Vitória. Venham. Vem se divertir com a gente. Vem se divertir com a gente, galera. Uh. Bora lá, Jaciel. Ai, gente, calma. Uh. Nossa. Viu, vacininha. Deixa eu ver. Nossa. São lãs gigantes. Eu acho que é pros gatos feios dela brincarem. Uh. Ai. Caraca, gente. Ai, ainda tô rouca, gente. Uh. Ai. Consegui. Morri no último. Ai, não acredito. Caraca. Caraca, meu. A gente vai conseguir, porque eu sou a Vitória Mine Blocks. Sim. Vai lá, Vitória Mine Blocks. Uh. Vamos lá, vamos lá. Vitória é a primeira vez nesse jogo, gente. Ai. Ai, 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 ai. Que medo. Vai mais pra perto. Vai mais pra cá. Pula sempre assim. Eu ensinando a Vitória, né? Eu sei jogar e tô ensinando, gente. É, né? Gente, eu tô no último. Mamãe, me ajuda. Espera, Jaciel. Ela tá chegando, Jaciel. É, uá. Finalmente. Nossa, gente. Checkpoint. 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 Nossa senhora. Eu quero ver você passar dessa. Você tem que passar correndo. A vovó tem um estoque de arma pra me matar. Cuidado. Vai. Calma. Ah. Cuidado. Consegui. Ai, meu Deus. Não, cuidado. Quando... Vai. Isso. Nossa. Cuidado. Vai, vai. Vai atrás, Jaciel. Tem que ir na fila. Jaciel. Primeiro... Os cavaleiros. É, primeiro... Não. Vai, Vi. Vai, Vi. Rápido, rápido. Eita. Uh. Rápido que tem uma vovózona. Lá atrás, sem dentadura. Doido pra pegar vocês. Meu Deus do céu. Calma. Não morre. Vai, Vi. Vai devagar. Quase que eu morro. Devagar, Vi. Vai pelo meio. Vai isso. Esse é o meio? É. Não pode ir pelo canto, senão, essas bichinhas aí, ó. É serra elétrica. É, a serra pega em você e você morre. Vai, devagar. Devagar. Vai, calma. Devagar. Vai. Uh. Passou. Passeia. Yes. Vem, Jaciel. Bora, bora, Jaciel. Oi. Meu Deus. Quantas fases... Vai, vai. Quantas fases tem esse jogo? Não mostra. Só quando a gente... Esse pirulito é difícil de pular. É uma agulha. Nossa, gente. Concentra. Eu achei que era um pirulito. Pirulito, é. Pirulito que bate e bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta da Vitória, dá like e comenta. Eu. Ai, gente. Tá. Vai, Vitória. Será que dá pra pular daqui? Não. Dá. Vitória, concentra aí nessa parte, vai. Sobra na poltroninha. Ai, gente. Que medo. Vamos lá, Vitória. Vamos passar dessa fase, Vitória. Torçam pela Vi, gente. Será que a Vitória vai conseguir, galera? Passar dessa fase? O que vocês acham? Não. Tá, gente. Bora lá. A gente... Calma. Cuidado, Vi. Agora a gente consegue. Vai, Jaciel. Jaciel, vai lá. Senão eu caio. Jaciel, ela vai... Não. Beleza, gente. Vamos pular no sofá aqui. Ai, gente. Que medo. Vai lá, menininho. Passa, menininho. Foi. Gente, sério. É impossível. A gente passa. Jaciel, já passou. Não passou, não. Calma aí. Cadê a Camille? Camille, vem jogar a Camille. A Camille disse que ia entrar no jogo. Camille, beijo. Eu sou muito noob por isso, entendeu? Vamos lá, Vitória. Você é o quê, Vitória? Eu sou noob. A Vitória é noob, gente. Morri. Ai. Morri. Agora, dessa vez você vai conseguir. Vou. Quá. Nossa. Com licença, Jaciel. Vamos lá, Jaciel. Vamos lá, Vi. Vai conseguir. Agora ela vai conseguir. Vamos lá, Vi. Você vai conseguir, filha. Vai. Gente, o Jaciel é um fofo. Ele estava dizendo para a Vitória pular na cabeça dele. Vai, Vi. Pula na minha cabeça. Olha, ele se matou, Vi. Eita, gente. Pessoal, a gente vai ficar por aqui porque a Vitória não conseguiu passar dessa fase, galera. Né, Vitória? É um pouco difícil, né, Vivi? É. Então, depois a gente vai tentar de PC, tá bom, pessoal? Porque no tablet não deu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal. Cliquem no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E já deixe o seu like, like, Mineblocks. Like, like, Mineblocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, Jaciel. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.